Olá, muito bom dia! Muito bom dia, Manaus! Muito bom dia, Estado do Amazonas! Meu querido povo amazonense, muito bom dia para você, que você tenha uma ótima segunda-feira, hoje 3 de fevereiro de 2020, que você inicie essa semana com muita energia positiva, com um astral maravilhoso e que o Papai do Céu possa te abençoar nessa semana, te trazendo muita paz, muito amor e muita luz acima de tudo, para que você possa seguir e conseguir realizar seus objetivos, seus sonhos, seus planos, nessa segunda-feira, começando aqui. E você já pode participar comigo, 993-27-6649, vem comigo que é 6 e 1! Eu quero agradecer a imensa audiência, o carinho de todos vocês, aqui todos os dias, de segunda a sexta, a gente traz sempre muita informação, tomamos um café junto, né? Esse é o acordo, tomamos um café junto com muita informação e a gente traz informação de trânsito, prestação de serviço, claro também as informações das últimas, das últimos fatos que aconteceram nas 24 horas, tudo isso para que você saia de casa sempre bem informado, sempre sabendo o que está acontecendo na sua cidade, no seu estado, tá bom? A gente começa falando de imagens, me traz imagens ao vivo aí, mostrar como é que está a cidade de Manaus, agora que são 6 horas e 2 minutos, imagens ao vivo, nesse momento da Avenida Djalma Batista, olha só, é Constantino Nery? É Constantino Nery, né? Constantino Nery, agora 6 e 2, um céu bem nublado, né? O céu está nublado ainda, começando o dia de hoje. A previsão para Manaus, a previsão para Manaus é de sol durante a manhã, mas aumento de nuvens também e à tarde pancadas de chuva, né? Então, para você sair de casa prevenido, né? Ah, e será Torquato? Ah, é Torquato Tapajós, olha aí, Torquato Tapajós e o trânsito já começa, o trânsito já começa a aumentar, o fluxo de veículos começa a aumentar no sentido centro da cidade, é, meu amigo, olha, está chegando aí o início das aulas em algumas escolas, outras já começaram e aí o fluxo de veículos começa a ficar mais intenso, o pessoal que está saindo aí da Zona Norte, está vindo da Zona Norte para o centro da cidade, o trânsito já começa a ficar bastante cheio agora, nesse momento, são 6 horas e 3 minutos, falando da previsão de tempo, mínima para hoje é 24 graus e a máxima 32 graus. Como eu falei, há previsão, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, há previsão de chuva no período da tarde, então, saia prevenido, guarda-chuva, né? Uma capinha de chuva, é sempre bom ter aí guardado dentro do carro, na bolsa, para que você não seja pego de surpresa, tá bom? O programa de hoje está trazendo muita informação, como eu falei, vamos falar hoje sobre o coronavírus, viu? O coronavírus, a economia mundial, pode sofrer impactos, impactos consideráveis, se essa epidemia, hoje presente em mais de 20 países, se transformar em uma pandemia, ou seja, se atingir dimensões muito maiores, muito maiores. E uma jovem de 20 anos foi encontrada morta, com cerca de 9 tiros em uma área de mata no Conjunto Colônia Japonesa, no bairro Novo Aleixo. Segundo testemunhas, ela seria amiga de uma outra mulher, que foi morta há menos de 4 meses por envolvimento com o tráfico de drogas. E vamos falar também das oportunidades de emprego em diversas empresas e instituições do Amazonas, para esta segunda-feira, hein? Se liga nos 6 Horas, porque são mais de 70 oportunidades para você que está buscando uma vaga no mercado de trabalho. E ainda no esporte, a briga pela liderança do campeonato amazonense, olha, está cada vez mais interessante, emocionante. Tudo isso e muito mais, você confere nos 6 Horas Notícias, que está começando a partir de agora, 6 e 4. Vem comigo, participa comigo, ó, no Facebook. Nós estamos transmitindo o programa para o mundo inteiro, é só você entrar no Facebook, TV em Tempo Online, e o nosso programa está sendo transmitido. Se você quiser compartilhar o link, passar para as pessoas que nós estamos ao vivo, é só copiar o link e redirecionar, para que as pessoas possam acompanhar o nosso programa. Tem também o nosso WhatsApp, coloca na tela aí, 993276649, 993276649. Você pode tirar uma foto, uma selfie assistindo o programa, manda para a gente, que a gente coloca aqui no ar. Toda volta de bloco, a gente vai mostrar uma foto aqui de um telespectador diferente, que está mandando foto para cá. Se você quiser fazer denúncia, pode também fazer pelo WhatsApp, 993276649. Se você quiser gravar um vídeo, mostrar um vídeo flagrante, mostra para a gente aqui, manda para a nossa equipe de produção, que a gente coloca no ar. Tá bom? Como é que é, minha diretora? Ah, tem promoção também hoje, né? Tem promoção, fica ligado, hein? Fica ligado, porque o programa está cheio de informação, tem promoção. Então, já começa aí com o pé direito a segunda-feira. Olha só, a transição entre a infância e a fase adulta é considerada um processo comum. Ainda assim, o assunto preocupa os pais. Débora Martins traz os detalhes. Ana Cecília tem apenas oito anos, mas já começa a dar sinais de mudanças. Uma preocupação a mais para Ana e Fabiano, que decidiram acompanhar de perto o novo momento da filha. Nós estamos acostumados com o bebezão, né? E de repente as coisas começam a acontecer e você se vê assim no meio que ela faz perguntas e você tem que responder de uma forma que não a deixe desesperada como a mãe está, né? É um dever de cada pai. Eu não vi o que é um dever, né? Que você tem que acompanhar o desenvolvimento do seu filho, né? Como criança, como uma pré-adolescente, como uma adolescente. E você ensinar, né? Como é que deve ser cada fase. A famosa puberdade acontece em meninas entre oito e treze anos de idade. Nos meninos, a fase começa um pouco mais tarde, entre os nove e os quatorze anos. Mudanças no corpo e no humor são perceptíveis. Esse excesso de hormônio que é naturalmente liberado na circulação, ele causa mudança de humor, alguns transtornos de comportamento, mas que em geral não são nenhum problema, não é uma doença, né? A gente precisa só mesmo entender, saber passar por esse período, conversar com os adolescentes e tentar com a maior tranquilidade possível passar por esse momento sem que exista nenhum problema relacionado a isso. Esta psicóloga explica que cada mudança precisa acontecer de acordo com a idade. Nós, pais e educadores, nós precisamos ter essa preocupação em que a criança, o adolescente, o jovem, ele tenha o comportamento, ele vivencia as experiências adequadas para cada faixa etária. O acesso à tecnologia pode antecipar experiências e ser um fator prejudicial nessa fase de transição. Crianças que têm acesso a conteúdos de internet, por exemplo, que são inapropriados para a faixa etária. Então ela vai ter conhecimento muito antes dela estar preparada psicologicamente para aqueles assuntos. E isso vai causar, pode causar traumas, pode causar uma série de comportamentos inadequados. Olha, e essa semana é a semana da prevenção da gravidez na adolescência e terá aí várias ações educativas nas unidades de saúde da Prefeitura de Manaus. Sobre esse assunto, deixa eu conversar com a Bárbara Mitoso, que está ao vivo, quero ouvir o bom dia dela e, claro, a programação para essa semana que a Prefeitura está fazendo aí nas unidades de saúde. Bárbara, muito bom dia para você! Olá, bom dia, Márcio. Bom dia para você que nos assiste. Isso mesmo, essa já é a semana da prevenção da gravidez na adolescência. Uma semana, inclusive, Márcio, que é nacional, uma campanha nacional, uma lei que foi sancionada em janeiro do ano passado pelo presidente Jair Bolsonaro. Parece até que já faz muito tempo, mas é porque esse é um problema social que já vem de muitos anos, não é de agora, é um problema que já vem sido discutido, mas só agora teve essa lei sancionada, tem essa semana de combate, de prevenção, na verdade, à gravidez na adolescência. E aqui em Manaus tem um a mais, viu, Márcio? Por quê? Porque a Prefeitura, a Câmara Municipal de Manaus, na verdade, também sancionou uma lei que institui uma semana, na verdade, na segunda semana de fevereiro, também em combate e prevenção à gravidez na adolescência. Ou seja, aqui em Manaus nós temos duas semanas de campanha, duas semanas de atividades educativas que vão ser proporcionadas aí nas unidades de saúde, também nas escolas, nas escolas somente depois do dia 6, que é quando começa o ano letivo, mas vão ter aí essas atividades, provavelmente vão ter debates, palestras que falem sobre essa questão da gravidez na adolescência, dos riscos que pode ter, inclusive abrange aí de 10 a 19 anos, é isso que eles abrangem, essa gravidez na adolescência, essa gravidez indesejada, que é como chamam, né, que traz aí realmente muitos malefícios com relação à saúde, podem trazer, na verdade, muitos malefícios com relação à saúde, tanto da mãe, da adolescente, da jovem, quanto para a criança. Também eles colocam como um problema não só social, mas econômico, Márcio, também. Então, o intuito maior dessa semana, dessa campanha, é reduzir esses índices, porque o Brasil, ele já foi no ranking, é o primeiro lugar no ranking na América Latina com gravidez na adolescência, e infelizmente o Amazonas, ele é o estado que maior tem índice de gravidez na adolescência. Então, o intuito é realmente que isso reduza, que isso possa diminuir, que a gente possa evoluir aí nas conversas, nos debates com essas adolescentes, com essas jovens, para que esse índice baixe cada vez mais. Márcio, além dessas atividades para combater a gravidez, também eles vão falar, vão tratar sobre as STs também, né, sobre as infecções sexualmente transmissíveis, que também pode ocasionar por conta aí do sexo sem preservativo. Então, é uma junção nessa campanha, além da gravidez, também tem essa questão das ISA e STs. Volto com você. Obrigado, Bárbara Mitoso, pelas informações. Já, já a gente volta a falar com você ao vivo. E olha, esse assunto, ele é um assunto bem polêmico, né? E a minha opinião é que realmente sejam feitos os vários debates. debates, educação sexual, seja colocada em prática, porque assim a gente consegue diminuir essa questão da gravidez na adolescência. Porque a consciência dos jovens, adolescentes, vale mais do que qualquer outro plano, de qualquer outra medida. Porque a orientação, ela é fundamental. A educação no país, ela tem que ser prevalecida, em qualquer que seja a área. Porque é com a educação que a gente vai crescer intelectualmente, vai conscientizar as pessoas, não só os adultos, como também os adolescentes, nesse caso aí da gravidez na adolescência. Pais e mães precisam ser orientados para que eles possam passar esse conhecimento aos filhos, aos jovens e adolescentes. E aí vai chegando essa época de carnaval, que é a festa popular mais animada do país, né? Vai começar agora daqui a algumas semanas, e já chega acompanhada de mais essa polêmica do governo federal. Lembra que nós comentamos aqui, trouxemos até o Elson, Elson do Carmo, né? Para falar, o Elson Ribeiro, o advogado especialista, aqui para falar sobre essa polêmica, onde o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, lançou uma campanha de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e também traz consigo a abstinência sexual como solução para prevenir contaminações. Então, é um assunto polêmico e a gente mostra aqui a reportagem na tela do Seis Horas. A festa popular mais animada do Brasil começa daqui a algumas semanas. E como todo ano, o governo federal lança uma campanha para a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. A de 2020 nem saiu, já está dando o que falar. A ideia da ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, é ter uma campanha conservadora. Ela quer incentivar a abstinência, evitar que os jovens iniciem cedo a vida sexual. A intenção é que os materiais comecem a ser veiculados nesta segunda-feira. A proposta da ministra tem encontrado resistência até dentro do próprio governo. Nas ruas, a opinião é dividida. A gente tem que aproveitar, porque carnaval é isso, carnaval é folia, carnaval é festa, é beijo na boca. Ninguém tem que se meter nessa área, não. Seria bom acabar com muitas... sem vergonhice também, né? Segundo o secretário nacional dos direitos da criança e do adolescente, dados mostram que o início precoce da vida sexual pode trazer, além de uma gravidez indesejada, uma série de doenças. Isso vem a partir dos índices brasileiros, que são altíssimos de gravidez na adolescência, mais ou menos 50% acima da média mundial. De cada mil meninas, aproximadamente 68 engravidam no Brasil. São quase 500 mil partos por ano de filhos e adolescentes. No Brasil, a estimativa é que o câncer do colo do útero seja o terceiro mais comum na população feminina. No Amazonas, a situação é diferente. Ele está no topo da lista. No estado, foram estimados mais de 1.680 casos, entre 2018 e 2019. No ano passado, foram registrados 15.200 partos de meninas e adolescentes com idade, entre 10 e 19 anos, em todos os municípios amazonenses. Olha, eu volto a bater na tecla da educação. Eu acredito que a educação é o caminho para os jovens e adolescentes, né? Porque a orientação sexual, a orientação de vida, né? É através da educação. E a gente vê cada vez mais jovens indo para o mundo errado. Tanto nessa questão aí de ficar grávida mais cedo, quanto entrando no mundo do crime. E é por conta desse mundo do crime, é que uma mulher de 20 anos foi encontrada morta com cerca de nove tiros na madrugada desse domingo, em uma área de mata no conjunto Colônia Japonesa. O detalhe é o seguinte. O detalhe é que, segundo as investigações, e segundo informações de testemunhas, ela era uma garota de programa, era amiga de uma outra mulher que nós mostramos aqui, a Barbie do tráfico. Lembra? Ela foi executada também em uma boate no centro de Manaus. Essa Barbie do tráfico era garota também de programa e foi executada no mesmo modus operandi que essa jovem de 20 anos que morreu na madrugada de domingo. Tudo indica que o crime está relacionado ao tráfico de drogas. Débora Martins traz os detalhes aqui na tela dos 6 horas. O corpo de uma mulher identificado como Cristina, até o momento, foi encontrado nesta área verde, que passa aqui próximo à rua Valdemar Jardim Maués, no conjunto Colônia Japonesa, no Novo Aleixo. Por volta das 3 horas da madrugada, com cerca de 9 marcas de disparos de arma de fogo pelo corpo. Os populares, então, acionaram a polícia militar que esteve aqui no local. E, de acordo com a delegacia especializada em homicídios e sequestros, a moça apresentava marcas pelo corpo na mão, no braço, no tórax e também na cabeça. De acordo com testemunhas, segundo o relatório da polícia, testemunhas viram um carro de cor cinza ou prata próximo ao local onde esta moça, identificada até o momento como Cristina, foi encontrada. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal e o caso será investigado pela polícia civil. Mas tem um fato curioso, porque em 2018, uma outra mulher com características semelhantes a esta moça, Cristina, que, como eu mencionei, identificada até o momento com este nome, foi encontrado também neste mesmo local onde aconteceu esse crime neste último domingo. Volto com vocês. Obrigado, Débora, pelas informações. Olha, é o que eu digo, jovem de 20 anos. Tinha uma vida inteira pela frente, um futuro que poderia ser brilhante. Inclusive, nossa diretora, ela foi identificada. O nome dela é Beatriz, se não me falha a memória, cadê? Me traz aí o nome dela aí, minha diretora. É Beatriz, de 20 anos. Cadê o nome? Aí. Aí, ó. Beatriz Lacerda, de 20 anos. Ela era conhecida, como a Débora falou, como Cris ou Delta, segundo familiares. Ela era garota de programa, usuária de drogas. Beatriz já é a nona mulher, nona mulher a ser morta em Manaus. A capital já registrou mais de 150 mortes violentas só no mês de janeiro, início do ano. A maior parte na Zona Norte. O número foi maior que o registrado em setembro do ano passado, considerado o mês mais violento de 2019 em Manaus. Ou seja, agora, de 2019 até 2020, o mês mais violento é janeiro. Então, a gente fica triste porque cada vez mais jovens estão entrando no mundo do crime. Infelizmente, essa jovem teve a vida aí tirada de forma brutal. E é o que eu digo, muitas vezes o criminoso vem com historinha de ostentação, de uma vida melhor, né? Só que tudo é conversa afiada, porque uma hora o recibo chega e aí é dessa forma. Ou você paga com a vida ou você vai pra cadeia. Bom, o programa 6 horas abre o espaço pra você participar, sabia? Manda sua mensagem, manda sua denúncia, manda sua foto pro nosso WhatsApp. 993276649 993276649 Agora, 6h20. Olha, um dos portões de entrada de Manaus, rodoviária Oscar Agilin sofre consequências do abandono do poder público. Já, já eu vou trazer os detalhes pra você. Não saia daí, eu volto já. Não saia daí, eu volto já.